Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer um difusor de oxigênio para quem tem aquário muito fundo e tem dificuldade em fazer decoração utilizando oxigenação. Então no vídeo de hoje vamos montar um difusor de alta pressão com essa finalidade, para fazer decoração em aquários mais profundos. Depois da vinheta nós voltamos. Um grande abraço e até já! Bom pessoal, se você tem um aquário muito grande, eu acho que você já sentiu dificuldade em colocar algum tipo de decoração à base de compressores de oxigênio no seu aquário. Quando o aquário é muito fundo, a pressão que incide sobre a mangueira, sobre a pedra porosa, dificulta muito que esse compressor consiga fazer uma decoração legal aí no seu aquário. Algumas vezes a gente utiliza oxigenadores duplos, mas mesmo assim termina não funcionando bem. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um difusor que vai acumular a pressão do oxigênio dentro do corpo dele e assim a gente vai ter a capacidade de oxigenar aquários mais profundos, fazendo decoração até mesmo no pé do aquário. É muito importante isso para alguns efeitos que a gente quer fazer no nosso aquário e não conseguimos, porque no aquário muito profundo a pressão que incide é muito alta. Então eu vou reposicionar a câmera para que nós comecemos a montagem desse equipamento. Bom, para fazer o aparelho nós vamos utilizar um material bem simples. Um oxigenador duplo, aproximadamente 10 centímetros de cano de PVC de 20 milímetros, as tampinhas, as tampinhas, cap, três pedras, três pedras porosas, duas torneiras de passagem. É importante que você compre a torneira de passagem e não o divisor de ar. O divisor de ar não vai servir, tem que ser a torneirinha de passagem. Vou botar aqui do lado a foto da torneira de passagem para que vocês vejam a diferença. Duas torneirinhas de passagem. E nós vamos precisar, em alguns casos, dependendo do tipo de decoração que você vai fazer, nós vamos precisar dessa pecinha aqui. Isso aqui é uma abraçadeira conventosa, geralmente utilizada para termostato. Essa peça aqui, esse acessório, você pode comprar separadamente. Aqui na loja custa cerca de 15, de 10 ou 15 reais. Nós temos duas opções. Você encontra com muita facilidade em loja de aquarismo. Então o material é esse, é um material básico. Vamos precisar também de mangueira de silicone. O tamanho da mangueira que vai definir a você. O importante é que quando você compra a mangueira, lembre-se que você vai ter que esconder o aparelho que nós vamos fazer. O aparelho é destinado a fazer decoração. Então a decoração vai ficar na frente desse compressor, desse difusor de bolhas. Então você tem que comprar uma quantidade de mangueira suficiente para que realmente dê. Para você instalar o aparelho, você vai instalar o aparelho no seu aquário e depois você vai colocar a mangueira fixando ela com ventosas até a saída do aquário, a saída do canister ou qualquer outra saída que o seu aquário venha a ter. O efeito visual desse compressor, desse mini compressor, desse mini difusor caseiro que nós vamos realizar, nós vamos montar, é muito interessante. Você consegue fazer, por exemplo, cascatas de bolha, vulcão de bolha, que é uma decoração que eu vou deixar também um videozinho aqui mostrando como funciona o vulcão de bolha com rocha. E é bem simples de fazer, o custo é mínimo. Eu acho que aqui você não vai gastar nem R$ 30,00 de material, no máximo R$ 30,00 de material por causa das braçadeiras. Como eu falei, a braçadeira também, o preço não é da unidade, é o conjunto. R$ 15,00 vem o conjunto, nós temos o conjunto de R$ 15,00 e o conjunto de R$ 10,00. Você encontra em qualquer loja de aquarismo com muita facilidade. Então, levando em consideração o custo das ventosas, com a abraçadeira, as pedras e a mangueira, eu acho que não chega nem a R$ 30,00 o valor total do material investido. O mais caro que você vai comprar, mas que muita gente já tem, principalmente as pessoas que tem aquário de grande porte, é o compressor duplo. O compressor duplo eu aconselharia você comprar. Eu estou usando aqui um Jade, tá pessoal? Mas, você pode aí escolher uma outra marca. Eu estou usando o Jade por um motivo. O compressor Jade, de duas saídas, ele tem duas saídas aqui. Esse compressor, ele tem três níveis de oxigenação. High, mid e low. Então, eu tenho como controlar a dispersão das bolhas, a intensidade da dispersão das bolhas. Então, eu acho esse compressor bem adequado para fazer alguns enfeites, alguma decoração, já que ele tem esse controle. Um compressor desse custa, em média, R$ 45,00, R$ 50,00 e é bem fácil de achar também. Bom, pessoal, vamos começar aqui o processo de montagem do nosso aparelhozinho. Eu tenho aqui a versão já pronta, como vocês podem ver, aqui em detalhes as três pedras, aqui as braçadeiras e termostato e as torneiras. Bem simples, você vai pegar o pedacinho de cano aqui, você vai fazer três fulhos aqui. O fulho tem que ser exatamente da mesma bitola aqui, da entrada de oxigênio. Fez os três furos. Nós vamos para o cap, fazer o furinho aqui também, no meio. Esse fulho tem que ser na mesma bitola. É aqui da nossa torneio de passagem de ar. Vamos fixar isso aqui. Tá? Então, tá aqui. Eu vou desmontar esse aqui que já tá feito, para que vocês vejam aí em detalhes. Tá aqui desmontado. Então, olha só como fica. Ok? Aqui o nosso... O nosso camozinho já com as três pedras. Eu não usei cola, porque eu usei uma broca realmente bem apertada. Fiz a perfuração que ficou realmente bem apertada. Então, eu não usei nem cola e não vazou ar nenhum. A grande vantagem é que se houver um vazamento de ar, você vai perceber logo, quando o aparelho estiver funcionando lá no seu aquário. Então, depois de fazer os furos, aí você vai começar a montar. Monta aqui. Monta aqui. Coloca as pedras. A mangueira. Nas torneiras. E... As pedras aqui na parte superior. Então, aqui tá feito. O aparelho já tá feito. Isso fica um pouco tronchinho, mas isso aqui não vai ter relevância nenhuma. Porque, na verdade, o aparelho, ele fica escondido. Você pode dar uma alinhadazinha. Mas como o aparelho vai ficar escondido, a gente não tem essa preocupação toda. Então, tá aqui montado. Bom, com o aparelho montado, eu agora vou instalar ele em um aquário que tem a altura de 60 centímetros. Vou instalar ele na parte bem baixa do aquário. E nós vamos ver como é que isso vai se comportar. Se eu não estivesse utilizando isso aqui, seria muito ruim você conseguir gerar as bolinhas em três pedras usando apenas um compressor. É realmente impossível. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, o ar, ele começa a fazer uma retenção aqui, se comprimir aqui. E essa compressão vai atuar da mesma maneira como um difusor de CO2. que nós usamos nos aquários plantados, né? E que, por meio da pressão, a gente tem aquela bolinha bem fina. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de uma bolha grossa. E a bolha grossa se deve também ao uso da pedra porosa, né? A pedra porosa, ela dispensa uma bolha um pouco mais grossa. Mas o princípio de funcionamento desse aparelho é o mesmo princípio de funcionamento do difusor de CO2, do difusor de dióxido de carbono que nós usamos no aquário plantado. Bom, então chegou o momento de testar. Eu vou colocar o aparelho nesse aquário que estava aqui atrás de mim, que é o aquário do nosso cenário. Eu vou colocar ele bem embaixo pra que nós possamos observar as bolhas, se sai realmente com bastante pressão. Esse aquário que tem aqui, no cenário, é um aquário que tem 60 centímetros de altura. É um aquário alto que realmente demanda muita pressão pra que a oxigenação consiga fluir desde a parte mais baixa do aquário, que é onde eu vou colocar o aparelho. Então, pessoal, eu vou reposicionar aqui a câmera já ligando o aparelho. Eu não vou me preocupar muito em esconder as mangueiras, porque esse é um teste. Vamos ver se funciona. Ok? Então, voltamos logo, logo. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, eu coloquei aqui o nosso aparelho na parte mais baixa aqui do aquário. O aquário, ele tem 60 centímetros de altura. Então, eu coloquei aqui na parte mais baixa, você vê que o fluxo de oxigênio é muito bom, muito bom mesmo. Eu poderia aqui colocar esse aparelho no vidro de baixo do aquário, no piso, e cobrir ele com rochas. Cobrir o aparelho com rochas. Bom, pessoal, então nós temos aí a demonstração de que o nosso aparelho realmente funciona, está funcionando legal. E gastando muito pouco, gastamos muito pouco para fazer esse equipamento e ficou muito legal. Você tem diversas opções de decoração para fazer com isso. Tanto colocar embaixo de rochas ou até mesmo por baixo da areia. Quando a camada for um pouco mais espessa, você coloca por baixo do substrato inerte e você vai ver que fica bem legal. Isso com o aquário low-tech fica muito bom. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nas descrições algum comentário. Inscreva-se aí no nosso canal. Eu vou deixar aí também um link para o grupo do WhatsApp. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E é isso aí. Um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend